O Minado já preparou aqui, tá ligado? Seis jumpers. Você vai dirigindo ou eu dirijo? Eu? Tá, então vai lá. Tá o seis empilhado, hein? Um, dois, três, batilhão! Dá só o nitro aí, tá ligado? Eita, eu acho que a gente sai do carro. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Caraca. O Gui até morreu de queda, mas enfim, o Gui deu certo. Tem uma salva de palmas aqui pro profissional. Muitaço. Deitei um ali, boa, calma. 120 nesse aqui. Tem nas nossas costas também, tá? Foi nesse momento que ele sabia que ele f***de. Figi, não, não larga não. Ah, nossa cena. Ele já era. Já era. Tem mais cara aqui, ó. Oxi, oxi. Tá, pega! Então, deixa eu esclarecer. Surpresa, surpresa, o King is back! Ah, eu cheguei no fim do mapa, mano. Não, 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 não. Então, deixa eu encerrar. Obrigado.